E aí menes! Battlegrounds com o leque! Só que o Driss tá morrendo, tá pessoal? Ó, dá pra cair no lipão. Dá pra cair no lipão? Dá. Ih, mas vai ter gente no lipão, Driss. Não, mas a gente tá de dois, pô. A gente come todo mundo lá. Então vamos. É BR, o cara não manja no lipão não. Vai, dois, três e vai. Pra onde? SE. 110. Ah! Me perdi. Boa. Vamos pra lipão! Ok. Beleza. Caiu muito cara ali na cidadezinha? Caiu. Tá. É que no lipão não caiu ninguém não. É, no lipão é só eu e você, mano. Vai limpar no lipão, eu vou limpando a cidadezinha do lado aqui porque eu errei a direção na hora de frente. Vou cair nos hangarzinho ali nos galpões. É no galpão do lipão. O lipão gosta de cair porque sempre tem um jipe dele. Ele gosta do jipe então. Ele gosta do jipe. Aí ele pega o jipe. Ah, lipão, bate pra ficar aí. Vou pegar o jipe então aqui então. Opa, tá bom lipão. Pode pegar o jipe então, querido. Opa. Eu entrei numa casa que tá cheia de merda nenhuma. Mentira, tem uma M16. Já tô feliz já. Opa, achei uma murchada nível 1, hein. Tirando. Caralho mano, na moral eu já tenho... Oh meu Deus, se eu não achei um elmo nível 3 e uma jaqueta daquelas que tem pelinho. É um elmo. É um elmo não, é um capacete. Me desculpa. Que foi outro jogador Senhor dos Anéis? É que eu sou muito RPGista. Sei lá como ele fala. Vai dar nisso né. RPGero. Virgem. Oh pessoal, brincadeira pessoal. Meme. Eu transo. Ao contrário dos RPGs. Oh, pior que eu joguei muito RPG. Eu até joguei muito velho. Tem nada melhor que Dungeons and Dragons. D&D. GURPS, GURPS é top. Eu adorava GURPS. GURPS? GURPS. Ah DRIZINHO! Eu joguei aquela que eu joguei com o estéreo agora a pouco. Opa. 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 Mano. Tô com jaqueta de pelinho e a COG. GG. Eu queria que o estéreo agora a pouco eu tinha achado uma mira de oito vezes mano. Quem tem? Eu não gosto da mira de oito vezes desse jogo. Tenebrova. Tenebrova é mais. É não, assim. Ela é maneiro porque você come os caras... Se você quer que segurar o control você segura a respiração com ela. É sério? Tá. Qual é de oito vezes né. Essa aqui não rola não. DRIZINHO! Eu tô na beiradinha do círculo mano. Acho que eu não vou nem aí. A não ser que você fale que tem um loot que vale muito. Fechou pertinho. É então. Eu vou continuar luteando aqui. É. Faz o loot de boa aí. Até porque o primeiro, a primeira onda também é tranquilo. Cara, eu só não achei energéticos e... É, você precisava... É, você precisava... O primeiro loot é o mais importante. Talvez você nem consiga mais lutear daqui pra frente. Deixa mais coisinha aí. Eu tô de... Elmo nível... Elmo. Oh meu Deus. Capacete nível 3. Tô de... M16 com mira 4 vezes. Mais só. E mochila nível 2. O que é isso? Você não pode parar as peças de caindo. Tem um jipe na estrada. Você acha que eu pego ele pra gente fazer as aproximações? Ou foda-se. A gente fosse tudo andando. Eu pego pistola, mas acho que eu nunca nem dei um tiro de pistola nesse jogo. Pô, eu matei um cara de pistola. Melhor dia da minha vida. De revolver ainda. Foi lindo. Fiquei até de pipi duro depois. Eu dei um bocão... Ah, pode que eu dei um bocão de 3 oitão. Foi um só na boleta. Eu falo a bochecha. Não tiro na bochecha. A bocheça! Aí, achei aquela jaquitinha lá que tu gosta de perder, hein? Do pelinho? Sabe aquela que você pega e perde? Não. Marquette. Deixando um jipe na beirada da cidade aqui. Quando faltar uns 30 segundos eu vejo o seu ruxo nele e te pego aí. Achei uma holográfica, viu, querido? Se você precisar, é nóis. É, eu não achei nada de mira ainda. Eu tô com duas lasers e uma holográfica aqui, parada. Mas eu achei uma granada de fumo. Ah, boa! Foda-se, vamos ficar loucão. Vamos perder. Caguei. Ah... Esse é o loot. Esse é o loot do... Carrinho de mão bateu. Jamanta morreu. What? Lutou um pão, fedeu. Todo mundo correu. Tô ouviu não? Música do Jamanta? Música não. Meme. Do Drizzy. Músicas meme do Drizzy. Caraca, cara. Como eu tô com o Dom pra fazer loot hoje. Na moral, pega no meu pau. Um mineto e vinte. Cara, Lipovka é uma cidade bem nice, né? Pra lootear. É, melhor que Lipovka só o porto e o... A base militar. E a base militar. Você viu que agora o galera descobriu uma base... Uma base secreta, debaixo da terra? Sim. Sim, foi essa que eu falei pra você aquele dia. Caralho, é muito bom. E o Pedro... O Pedro achou essa base e foi lá, meteu a cara. Tinha três malucos escondidos lá dentro. Ah, então. Tem muita gente indo pra lá mesmo. Mas, se você faz o loot lá, a chance de você ganhar o jogo é altíssimo. Mano, mas foi muito ridículo. A gente passando pelo lugar e aí tinha um carro. Aí o Pedro ia pegar esse carro. E ele, caramba, tem uma base... Subterrânea, não sei o quê. Aí a hora que eu olhei pra ele, que ele colocou a cara no bagulho e pulou três malucos lá de baixo, velho. Nossa, que ódio. Os caras estavam, tipo, há 15 minutos parados lá. Mas tem muitos filhos pra tu jogar nesse jogo assim, né? Nossa senhora, que ódio. Tem como que consegue, velho. Não, eu não ia conseguir jogar o jogo uma semana, velho, fazendo isso. Não, eu não ia conseguir fazer isso uma vez, ficar parado. Porra, ainda mais eu... Autista e imperativo. Imperativo? Imperativo? Eu gosto de controlar eles. Olha... Pessoal é de mim que fala o Elmo. Depois fala de mim que fala o problema. Achei desnecessário. Achei aggressive e desnecessário. Tô indo a te buscar, mano. Fechou já o bagulho. Será que dá pra lutear de boa ainda? De boa, de boa. Cara, que susto, capeta. Tem um carrinho azul aí na casa do seu lado e eu tenho o Jeep, mano. Eu não sei qual que é melhor. Acho que o Jeep é mais estável. Vai pegar uma pistola aí com o lanciador, moleque. Vai tirando. Sou o Punisher. Boa caralho. Punisher não, o Hitman. Hitman. Você já foi no... Nesse restaurante abandonado aqui? Eu fui. Tinha um... Painkiller. Restaurante de parmigiana? Hum, parmigiana, hein? Caralho. Porra. Fala que eu queria aquele parmigianinha, hein, mano. Nem consegui colocar o bagulho. A Drizzy nem saboreou. Tava malzão, nem consegui comer. Agora eu queria um. Caralho. Drizzy, você quer deixar a barrinha azul chegar aonde, nego? Até onde? Até... Até 25%. Para que ela chegar na praia e a gente mexe perto. Ah, não. Tava olhando pra barrinha ali perto do nosso personagem ali em cima do mapa, sabe? Eu não entendi como funciona aquilo não. Aquilo é a distância que você tá. Quando você chega no branquinho, você já tá safe. Seu bonequinho tá ali, ó. Você vai ver que seu bonequinho tá uns 80% da barrinha perto do branco e o azulzinho tá uns 40% ali. Pode crer. Ah, agora entendi. É bom que você não precisa ficar abrindo o mapa, abrindo o círculo roxo e tal. Círculo azul ficar olhando. Cara, magic kit eu achei... Ah, a torta e a direita. Energético e painkiller eu achei. Deixa eu te falar. Não peguei nada. Nem energético, nem painkiller. Não achei bonequinho. Caralho, sério? Isso daqui a duas horas eu não achou nada? Não, de resto eu achei. Tipo, arma, Kevlar. Pacete, a porra toda. Elmo. Elmo? Você achou um Elmo também? Então tá bom. Tá de Elmo, tá tranquilo, filho. É aquele que tem um chifre quebrado. O Driss tá morrendo, pessoal. Você que tá assistindo esse vídeo aí, você acabou de pegar gripe. Parabéns. Pode pegar AIDS. Pô, não faz isso não, Driss, senão todo vídeo meu aí vai ser um problema. Cara, Driss, beleza. É porque... Né? Enfim. Vambora. Por que, Batinho? Nada não, pessoal. Por que agora? Você me explica aí. Não. Você... Eu só acho que você devia fazer o exame só. Valeu! Falou! Eita, ficou. Driss, olha, tô na porta te esperando. Vambora? Vocês são mal. Oxi. Ah, o quê? Não posso fazer feridinha. Posso fazer feridinha com todos. Não posso fazer feridinha com AIDS. Não posso dar a minha bunda agora. Eu tô conscientizando aqui, caralho. Tô conscientizando. Meu canal é assim, a gente conscientiza, porra. Ah, faz o que quiser, bunda assim. Conscientiza, porra. Driss, e vamos pra cidade das pedras ali? Na esquerda? Ou você acha que vai ter que tirar? Cidade das trevas. Não, agora não. Caiu o cara lá, caiu o cara lá. Ó, bora entrar no círculo livre, tentar ficar safe. Você veio cair nessa casa aqui? Eu caí nela no Japão, não. Mas eu não ditei com paciência, não. Não, mas bora, bora ficar aqui com a bordinha. Tá. Pera aí, deixa ele aqui, ó. Que susto! Tá testando a minha pistola. Hum, tá pistola? Vilenciador. Se não me vem é com memes ruins. Memes ruins? Tá com capacete nível 2? Tem nível 3, mano. Eu avisei, eu falei que tava capacete nível 3 e eu falei que nível 1. É eu que não presto atenção nele, mas... Eu falei que tava Elmo nível 3. Não é mais a mesma coisa. O cara ficou zoando meu Elmo duas horas e não prestou atenção que eu tava com um negócio show ali. E daí eu achei uma Kog, você nem tinha visto aqui. Serião? Yep. Deixa eu dar uma holográfica aqui. Não, eu tô com a Kog. Essa não me avisou. Avisei também. Até cantei. Ainda bem que tá tudo gravado, pessoal. Oi, pessoal. Pessoal, vai lá no Twitter do Drizzy e manda o tempo do vídeo em que eu avisei. É esses amigos aí, galera. E manda um nome de remédio bom também. Pra gripe. É... Piroca não adianta eu já usei já. Ah, então porra. Aí você quebrou toda a minha teoria da cura da piroca. Vai ser que tá com gripe ou dor de garganta? Gripe, dor de garganta? Sei lá. Tá com o nariz escorrendo, dor de cabeça, dor na garganta, dor no cu. Vontade de morrer. É normal. Vontade de morrer. Parece que tem aranha na minha goela. Tá com a areia ali. Falei, aranha? Era areia. O Drizzy, dá pra gente ir só andando. Cê quer que eu pegue o Jeep e posicionei aí ou vamos andando só? Não, bora, bora running. Nessa altura do campeonato não vale a pena de carro, não. Vai chamar muita atenção. Que campeonato vocês estão participando? No campeonato? Tamo participando no campeonato de Battlegrounds aí. Melhor duplo do Brasil. Tô participando no campeonato da sua... Sua... Nogo vai te ver. Porra, não consigo nem pular uma cerquinha, na moral. Porra, minha pistola tá como tu nadaça. Silenciador, quick draw... Porra toda. Vai trombar um cara da AWP. E ele vai ficar com inveja da minha pistola. Vai ficar morrendo de inveja da sua pistola. Tem várias calças aqui. Vários modelos. Eu já tô bem vestido. Capri. Tem Capri? A Capri é bacana. Eu queria aquelas... É Saruel? Tem Saruel? Saruel não. Aqui é só de macho. Caraca, esse vídeo tá o mais ofensivo da história do canal, velho. Caraca, esse vídeo tá o mais ofensivo da história do canal, velho. Tearinho tá todo magoado porque ele adora uma Saruel. É, Saruel é aquela cagada, não é não? É, aquela que cai na bunda. Parece que tá de fralda. Ô, minha mão da hora, mano. Eu queria, eu queria ser bonito pra usar uma daquela. Eu vou ficar passando vergonha com a calça, né? Tem que ser bonito pra usar uma baga desse. Opa. Não é porque você usa a calça. Sério? Tira. Ih, tô vendo. É dessas casinhas, né? Tá no NW. NW, né? É, NW. Sai de a cog, né? Mano, a gente tá muito longe do choque. Só vai, filho. É, vambora, foda-se. Ignora. Ah, meu, correndo pedido. Tá vindo pelo de carro? Ou será que é na vida real? Acho que é na vida real, esquece. É, é na vida real. Tem muito Black Mirror, né? Muito Black Mirror. Eles estão naquela, naquele vilarejinho ali. Pior que eu só achei um anal. Eu só achei um anal. Eu mato 26, você mata um e a gente ganha. Oh, fechou. Eu gostei dessa, eu gostei dessa ideia, pessoal. Cara, me dá muita frição. Eu tenho muita impressão de tão vindo pelo de carro e... Eu tenho a impressão de que eu tô sendo vigiado toda hora. Toda janela tem alguém me olhando. Isso é muito Black Mirror. O que normalmente acontece. É, então, a gente tá correndo nesse campo aberto. Dá uma agonia. Bom, aqui já tá safe já. Vai vir cara de trás da gente. Vai vir cara de trás da gente. É, eu olho atrás e você olha a frente. Eu fico na árvore aqui recuado olhando as costas. E você fica olhando a frente. Você acha que o loot já era, já? Não, agora não dá mais pra loot já, não. Cuida com a esquerda. Ele não é muito aberto, Dreddy. Então, depende. Ele é muito aberto pra trás e pra frente só. Não, pra todos os lados, mano. Quer mover? Será que essas casinhas aqui na nossa... A gente vai tá no círculo, corre. Pra gente pegar a cara parada esperando nós. Essas casinhas no NE, você acha que não rola? Essas casas no NE aí? É dali que tava vindo os tiros, né? Ah, então. Eu acho que os caras vão pra lá. Eu não acho que eles tão ali. Eu acho que eles tão lá no... No E. Lá naquela... Naquele vilarejo, lá no fundo. Você que sabe? Quer avançar ali? Puta, é que se eu der essa cara e a gente morrer, eu vou ficar tão chateado. É que eu não gosto mais de entrar em casa depois que eu começo a fechar, mano. Ou vai ter cara parada dentro da casa, ou os caras cercam a casa que você tá. Você sabe que você tá lá dentro. Tá com ele de que nível? Dois? Dois. Tá. Vai o quê? Ah, mas é nível 1. Dá pra segurar, vamo aí. Ó, o choque tá chegando, os caras vão ter que avançar agora. Ih, Driss, zona de bomba, zona de bomba. Vamo, 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 vamo. Vem, vem. Vai pra casa, vai pra casa. As casas ali? Ou você quer sair da zona? Não, eu ia sair da zona, ia ficar no mato ainda. Bora sair da zona. Eu nunca tento ficar no mato. Que timing merda. Vai tomar no cu. Eu sempre corro de casa por casa, sabe? Vou mudar a estratégia nessa aqui, vamo ver se rola. É o mesmo esquema, eu olho as costas e você olha... Tá. Ó, já vi um cara lá no 20. 20 graus, tá virando. Tá correndo lá no cantinho, sozinho. Tá no N agora. Tá atrás das árvores. Já vi. Cê quer finalizar ele ou vamo continuar só esperando aqui? É, não vale a pena atirar não, porque senão a gente vai chamar a atenção dos caras que tão ali nos 60 graus ali. Ó, fechou pertinho da gente o círculo, dá pra gente ficar aqui até ele fechar mais. Beleza. Até o shot começar a avançar. Ó, a do cara tá lá, ó. O cara tá perto da gente, no norte. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. 330 agora. Deixa ele passar, deixa ele passar. A gente vai ter noção de onde ele tá. Eu consigo matar ele. Então vai, então finaliza, arrebenta. Arrebenta. Cara, não pega o tiro nesse filho da puta, mano. Eu acertei dois. Mano, acertei quase tiro na boca dele pra matar. Matou? Matei. Ih, ele tá inconsciente só, hein? Derrubei então. Isso quer dizer que o amigo dele tá vivo ainda. É, verdade. Vai, vamos flanqueando, vamos flanqueando. Tô abrindo também, pelo outro lado. Acho que eu tenho visão dele. Levantou, levantou. Levantou. Atrás do negócio de pênalti lá. Ai, matei, matei, matei. Boa, foi. Era o amigo dele. Nossa, ele tava mirando em você, velho. Por sorte eu vim flanquear. Pior que eu nem... Eu tava tão focado onde esse cara aqui tava, que eu nem olhei pra aquele lado lá. O cara ia me matar muito fácil. É, ele tava mirando em você. Eu consegui botar a mira na cabeça dele. Pior que, mano, a mira no jogo não é muito precisa, né, velho. Eu coloquei um negocinho na cabeça... Não, aonde você atira, mas... E você não consegue ver o curso da bala, velho. Se você conseguisse ver o curso da bala, você podia calcular pra onde a bala tá indo, o que que você tá retando. É, então, na real... Mas você não vê onde a bala tá indo. Eu ainda não entendi a parada do... do cálculo de... 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 de movimento da bala, sabe? No lag eu calculava melhor do que... A cog extra... Pô, não tem porra, né? Caralho, sério. Nossa, o moco tava mais fudido que a gente, mano. Eu não achei o corpo do outro, não. Esse cara tava muito cagado. Pelo menos tem munição pra minha arma. Ih, tô sem espaço. Ah, mano, foda-se. Eu não sei o que o outro idiota foi. Eu não achei o corpo dele, não, mano. Não, não era ele. Porque eu tinha muita certeza que eu tava no mesmo lugar ali. Não, porque quando você matou esse eu ganhei uma kill também. É, tá dando uma queda de frame monstruosa, né? É, eu também. É porque que é muito aberto e eu acho que renderiza muito longe. Tem casa aberta aqui onde eu tô, viu? É, eu. Foi eu que entrei. Vai. Capacete de mota. Ah, a gente podia ter sorte uma vez, né? Do bagulho fechar pro nosso lado em vez de fazer a gente cruzar o campo inteiro. Igual sempre acontece. Igual normalmente é a nossa vida, né? Bizarro, ó. Eu olho pro ANW e dá muito lag, mano. Eu olho pro outro lado e não dá nada. Mas eu olho pro ANW e dá um lag monstruoso. Cara, eu queria entender porque nenhum punho funciona na porra da M16. Só tem o punho aqui, Drizzy. Punho dianteiro, se você quiser. Tô vendo dois caras. Aonde? Tá muito longe, mano. ANW. Eles estão numa casinha no alto de um morro. Do lado de um caminhão abandonado. Daqui é onde eu tô lá pro ANW. Tá. Não tenho nem visão dos caras. Não vou nem encanar. Tá os dois lá numa casinha. Parece uma guaritinha. Tem um energético na casa que eu tô do lado aqui, viu? Eu tenho três aqui. Cuidado, Pat Fiend. Eles estão pra esse lado aí. Tá do outro lado do morro lá. Se a gente tiver sniper, a gente pega. Ó, vai fechar. Vamos ver pra onde vai essa merda. Alô? Por favor, só um pouquinho de sorte. E aí, macaco. Tão gravando, querido? Tamo, querido. Mas não tem problema não. Pode ficar aí trocando ideia. Pessoal, eu te adoro. Pessoal, vai aí nos comentários e mandem. Nós te amamos macaco. Só pra ele saber o que é. Beijo pra vocês, querido. Olha a merda, Patifinho. Não, vambora, vambora. É sempre assim. É sempre assim. Relaxa. Fora que a gente tem que cruzar essa porra desse campo aberto, né? Pra variar. Tão, mas é sempre essa merda, velho. Sempre tem que cruzar uma porra de um campo. Nunca fecha pro lado que a gente tá. Você não quer esperar o gás e avançar o risco do gás? Eu acho que é melhor a gente antes de qualquer coisa, né? Pra pegar os caras se movendo. Sabe por quê? Porque se a gente for antes, a gente pega os caras que tão aqui no meio... Moscando, tá ligado? Então, não. Vamos na moralzinha, ó. Ando um pouco. Só não vamos ficar na cidade. Ando um pouco, aí campero. Tem uma casa lá no fundo. Então, deve ter cara indo lá. Opa, opa. Eu acho que foi na gente. Foi, foi, foi. Pegou no chão do meu lado. E é o meu sniper. E é aqueles caras que eu tinha falado antes. O meu medo agora é os caras que estavam lá no LW, mano. Porque a gente tá oficialmente sem cargo. Os caras que eu tinha visto estão lá no 300. E agora? Ainda falta um bom avanço, velho. E esse gato já é daqueles que comem o nosso cu. Aquele que tira a metade da vida só numa tacada. É. Vai, vamos indo, vamos indo. Vamos indo, vamos indo. O bagulho é só ficar pulando, pode finir. Se o cara começar a chanhar em você, você fica pulando, dando zigue-zague e o caralho. Dando zigue-zigue-zague, zigue-zague, bye bye. Opa, eu tô indo pelo sul do círculo aqui. Tô indo pelo outro lado aqui. Puta, pera que eu tô aberto pra uma cidade. Aqui tem um jipe, tem uma torre de guarda ali, ó. Não, vem pra cá, vem pra cá que a cidade tem cover de uma montanha aqui. Você viu essa hora que deu que ele tinha apareceu alguma morte no feed? Não, mano. Não me atentei. Não viu ou não apareceu? Não, não vi, não vi, não me atentei. Mano, a gente tem que avançar, a real é essa. Os cara que eu vi tava nessa guareta aqui, ó, pode finir. Que eu vi lá da casa. O ponto é que a gente tem que avançar pra aquela montanha ali da direita. Vai reto agora, vai reto que senão o choque vai pegar nós. No meio daquelas casas ali em cima. Tem um bug ali, provavelmente tem cara ali também. Quero tentar comer os caras ali daquelas cabanas direita ali, ó. Da esquerda? Da direita, da direita. Da esquerda tá fora. Ah, esse aqui não é respawn de bug não. Ó, a não ser que a gente entre nessa cabaninha na beirada da estrada. Ah não, aqui é respawn, aqui é respawn. Esse bug é de respawn. Já vai fechar, vamos... A gente já chegou junto com ele fechando. Vamos embora. Só ver onde ele vai fechar. Segura aí, segura aí, vai sozinho não. Tá. Aqui. Aí, fechou aqui, fechou aqui. Vou, 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 vou. Calma, calma. Vou pegar a shotgun. Cacete, vocês tão passando gripe pelo TS, velho. Briga com o rato aí. Tá fechada, né, escada. É, a que eu entrei aqui tava. Esse prédio dá pra subir no telhado dele? Ah, eu morri, morri, morri. Caralho, que susto da porra. Tá aqui, Drizzy. Tá aqui, ele veio. Da onde a gente veio, da onde a gente veio. Não, da onde a gente veio. Ele tá dando a volta, ele tá dando a volta. Eles tão tretando, eles tão tretando. Ele e outro cara tão tretando. Deixa eu ver se consigo jogar aqui pra você me salvar. Ele deve tá confuso. Urrrr, ai. Caralho. Tô do lado do prédio aqui, mano. Mas você não vai conseguir ver, não, né? Eu não sei onde ele tá. Ele tá atrás do prédio que eu tô aqui. E você tá vendo ele? Não, mas eu sei que ele tá. Ah, eu tenho o mínimo de chance. Puta, morri muito rápido nesse jogo. Vou tentar, pode fim. É uma puta burrice, mas eu vou tentar. É burrice mesmo. Oxe, eu pensei que se tancava o sangramento quando você veio me salvar. Cinco segundos, cinco segundos. Acho que não vai dar tempo. Vai faltar um segundo, mano. Faltou um segundo. Ah, filho da puta! Que azar da porra! Deixa eu te expectar. Eu ainda acho que dá pra você ganhar, mano. O cara me pegou exatamente da onde a gente veio, Drizzy. Tá deixando vocês nem da casa, né? É a impressão minha. Não, eles tão tretando lá. Olha lá, matou um cara agora. Mateus ou alguma coisa. Só mais um segundinho, pode fim. Caralho, mano. Que susto da porra! O cara chegou atrás de mim e me derrubou de bala. Eu vi a tomada do Bell. Eu pensei que tem que acompanhar o choque, mano. É que ele... Se a gente não tivesse entrado, você ia estar morto também. Vai pegar a gente de costas. Vai naquela direção também. É, fechou aí, mano. A real é que falta muito pouco pra ele encostar e... Eu acho que esse cara entrou na casa que ele te matou, mano. Fecha pra cá, fecha pra cá, por favor. Fecha pra cá, jogo. Fecha pra cá. Foi uma puta. Caralho. Puta, essa corridinha final vai ser a mais difícil, mano. Ô, Drizze, Drizze. Se tanca de energético e de... Olha o cara ali, cara ali, ó. Olha o cara ali, olha. Outro, outro, tem dois, tem dois, tem dois Eu vi, eu vi, eu vi Tô passando mal Mal um deles, o outro eu não vi não Tá de hit Caralho mano, eu não tava pegando esse tiro pra você não? Pra mim pegou dois, ó tá vindo aí, ele te viu, ele te viu Você não consegue rodar um energético aí não? Deita aí, roda tudo que você tiver agora mano, med kit energético, analgésico, a porra toda Vai fechar essa merda em 12 segundos Você rodou tudo de energético e analgésico que você tinha? Eu dei Vai embora mano Tinha um pela estrada aí, que era o cara de rifle Você tem que avançar muito pouco mano Agora o cara vai tá parado esse desgraçamento É, parado de rifle ainda, pra piorar A casa na sua esquerda tá com a porta aberta, deve ter alguém dentro aí Vai dar as costas aqui Não Boa, cê tá safe, cê tá safe A costa não vem mais não Ai caralho, aonde fechou essa porra? Ai ai Pra ele avançar Pra ele avançar Ele não te viu, ele não te viu Ih, tá dois Tão dois Beleza, eles não tem mais visão de você Por que esse cara tá olhando pro chão, que agonia velho Boa Deve ter mais um cara aí, que agonia Eu acho que sim Porque ele tá... Ai 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 na porta Ah, por isso que ele tá abrindo Mano, eu achei que tava com choque na nossa casa velho Caralho Durava que tava com choque na nossa casa Caralho Não, foi bem, foi bem Fiu Ó